A Caixa Econômica anunciou a redução nas taxas de juros, prorrogação da carência para pagamento e a possibilidade de reduzir o valor da prestação da casa própria. Mais de 800 mil famílias devem ser beneficiadas pelas medidas anunciadas pela Caixa Econômica Federal. No total vão ser alocados recursos de R$ 83 bilhões ao crédito imobiliário. Quem já tem contrato habitacional pela Caixa poderá pagar 75% do valor do financiamento por seis meses ou pagar 50% da parcela pelo período de três meses. Também haverá prorrogação da carência de seis meses para iniciar o pagamento de contratos de novos imóveis e redução das taxas de juros para pessoas físicas. Quem usa a ATR como indexador do contrato habitacional irá pagar a taxa referencial mais 6,25% ao ano. Já no caso do IPCA, será o índice mais 2,95% ao ano. Redução da taxa de juros, como a gente acabou de anunciar, inovações como os seis meses de carência e outras que nós discutimos faz com que a Caixa mantenha o seu protagonismo nesse segmento fundamental na economia brasileira e mundial. Em outubro, a Caixa Econômica Federal alcançou R$ 500 bilhões em crédito imobiliário, a maior marca já registrada pelo banco. Legenda Adriana Zanotto